Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, estamos de volta no GTA V pessoal E hoje o patrulhamento aí né, patrulhamento né Vai sair com esse gol aqui da PMSP, beleza pessoal da Ronda Escolar Estamos com uma QR1, QR1 né Nossa, já a língua também é presa Sai, 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 tiozinho do Jetta ali ó Corta nessa Bom, a gente está com uma QR1 aí então Alguma coisa de rum, deve ser alguma coisa relacionada a veículo Essa ocorrência é diferente pra mim Cortar aqui ó Abriu E aqui embaixo hein Ó, o golzinho aí ó, convertido pelo Richard Quem não conhece o canal dele, Richard Gameplays, beleza pessoal? Faz vários mods top aí pro, para o GTA V Acho que deu merda com o carro de alguém Já estou vendo uma pessoa lá do outro lado ó Da ponte Vamos avançar aqui Que bexiga é essa velho? Será que a viatura atravessa? Eu acho que atravessa errado Ah velho, como eu disse, é alguma coisa de veículo Eu acho que atropelou Vamos ver o que o cara vai passar pra gente É... Parece que algum carro atropelou É um Premier Tem a placa, a placa ó é essa Premier velho Olha lá, já estamos com o QTH do Premier Vamos ver se está muito longe Ele está aqui ó Está por aqui É, vai ser aqui ó Vai ser por aqui Bom, vamos subir por aqui mesmo Esse barranco, o golzinho aqui é... É... Hardcore Vamos subir pra gente não perder muito tempo Ó, o veículo lá Tá, gente Bora, 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 bora Foi visto aqui ó Deixa eu ver se é esse velho Deixa eu ver, eu não tenho certeza se é esse carro aqui ó Não conheço qual que é esse... Esse veículo que esse nome Não entendo, não é esse não É esse então É esse então Agora vamos ter que esperar passar aquele lá Tá vendo o pontinho de amarelo nesse daqui ó Vamos checar esse daqui ó Isso, é esse mesmo Isso, é esse mesmo Vamos ver se ele vai querer pinotear ou não Vai pinotear, pinoteou Dessa vez Bom então, Indy Vida aí recusou a ordem de parada Tá pinoteando Pera aí pessoal, deixa eu checar aqui um negócio No jogo, Configurações, Áudio Baixar um pouco aqui É... então Indy Vida aí tá Agora ficou muito baixo Então Indy Vida aí Recusou a ordem de parada Tá querendo pinotear Só querendo só Esse carrinho não vai dar nem graça Vamos fazendo um acompanhamento aqui O águia já tá aqui em cima Esse cara é meio louco Para, para Vou pegar o Taser Eu acho que com o Taser eu consigo Acertar um indivíduo E ele cair do carro Olha só rampou Vai, vai, vai Vai pegar o QTH De uma Blitz ali Tá tendo uma Blitz ali na frente Olha lá, passou na Blitz Vários policiais de força tática Vocês viram que o cara tava até Os PM tava até mirando já No indivíduo Vamos lá, o pinote é 143 O boletinho aqui anda pra caramba Olha a ultrapassagem, velho Vamos fazer um acompanhamento com um pouco de cautela Vou colocar na primeira pessoa um pouco Vai, 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 vai Olha só, velho Passou Raspando Vai bater Nossa, vai Nossa quase Oh, to com o Taser Zor Oh uma Blitz Ah não, não é Blitz não Aqui Vai, 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 vai vamos lá vamos lá quase bateu colocar o taser acertei nossa velha achei que tinha acertado o carro do indivíduo parece derrubando combustível aparentemente está derrubando combustível em ó tá derramando combustível o tanque está furado está derramando combustível o carro vai parar em é combustível mesmo não sei se por seu carinha do jogo aqui se o carro vai vai parar eu espero que pare não pega fogo velho o carro parece soltando fumaça lá lá vai parar sim tá soltando a fumaça lá lá vai parar parou 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 já era já para o parou para o parou vai 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 o indivíduo sem chance furou o tanque de consigo perdeu 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 o cabelinho de maluqueiro olha olha só já era já era casa caiu para ele compreender ele aqui ó indivíduo preso vai de joelho no chão vai vamos pedir para uma viatura vim buscar o indivíduo aqui é vou tirar os carros daqui eu acho que o carro dele não vai funcionar não não funciona de quer ver aí primeira pessoa ela acabou o combustível a luzinha já acendeu ali de que acabou o combustível vou chamar o guincho vamos chamar acionando o guincho aqui nossa deixa eu tirar a viatura daqui desligar aqui parar o golzinho aqui viatura de tático aí que provavelmente estava na blitz já está encostando aqui também pela área lá já vai retirar o o indivíduo ali vai conduzir até o dp nós vamos continuar nosso patrulhamento aí vamos lá então bom pessoal já estou em outro qth e recebi outra qru aparentemente está subindo eu acho que é um um roubo ambulância deixa eu checar está subindo está subindo está subindo subindo aqui ó ué que bicho que é isso ah é um fiat punto aqui ó para 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 pinote outro pinote em um gg de pinote só pelo que eu estou vendo aqui ó ambulância aqui andando pra caramba caramba velho caramba velho putz de apoio isso é uma viatura ali dentro fazendo pá o taticão chegou em e e e olha a força da ambulância velho e 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 Bom, vou deixar ali com o Mike. Olha, parece que cortou a sobrancelha do policial na batida ali no muro. Vou tirar a ambulância daqui. Bom, vou chamar o guincho aqui. Vai perguntar, eu acho. Não, nem pergunto quando é a ambulância. Aí, beleza, o guincho já tá vindo. Deixa eu vir aqui e tirar a minha viatura. Olha, já tem outra equipe de força tástica chegando. Beleza, o guincho já tá ali também. O indivíduo deve estar dentro da viatura lá. Não sei como funciona quando é o put que prende. Mas é isso aí, vamos continuar a patrulha. Vou guardar esse fio de punta aqui. Porque ele parou tão longe assim. Eu não tô conseguindo abordar, hein. Já vi que é duas mulheres lá dentro. Vamos ver se eu consigo abordar aqui esse carro aqui. Bom, vamos checar agora a placa aqui. Vai passar aqui esse tembio, ó. Vamos descer ali. Se a mulher tiver habilitação, nós só vamos multar ela aqui. Vamos pedir aqui a habilitação dela. Eita, bati no carro da mulher, velho. Não me faça mal, eu posso hurt você. Calma, senhora. Calma, foi sem querer. Vai sair fora, velho. Caramba, viu. Na bordela ali de novo. Eu que fiz. Pá, tem um aluno que é rio aqui. Bom, vamos lá checar. Deixar essa mulher pra lá. Eu fiz cagada, né. Vamos aqui, ó. Goletinha. Patrulhamento. Ultrapassagem em curva não recomendo, né. Mas aqui tá dizendo que é permitido a ultrapassagem, né. Nessa rua aqui. E velho, o GPS marcou nós. Mandou nós pro lugar errado, hein. Vamos subir aqui com o Gol. Que é Gol, pô. Nem a L-200 do ambiental faz isso. Checar. Dispatch, nós temos um visual. 1, Adam, 12. 10-4, copie isso. Qual foi, senhora? Eu não sei qual que é o... Que é o B.O. aqui. Acho que ela tá pedindo desculpa, então deixa quieto. Acho que não é nada não. 6, Lincoln, 12. Autor de cidadão, atividade ilícita, em Vinewood Hill. Outra ocorrência igual, deixa quieto. Não vamos aceitar, não. Vamos continuar a patrulha. Atenção, todos os unidos. Autor de cidadão, ator de cidadão, ator de cidadão, em... Uh... Great Chaparral. Um desse aqui, ó. A gente cair lá naquela rua. Vai, 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 vai. Vamos. Opa. Bora, é um assalto em andamento. Meio rápido aqui. Vamo, vamo, bora, 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 bora. Nós estamos indo com certo, então, o QTH de um possível assalto, né? Em andamento. Eu vou desligar pra gente não chamar muita atenção. Então, eu vou ligar os luminosos, os caras afastar, limpar o caminho. E aqui, ó. Dispatch, nós temos um visual. 1, Adam, 12, 10, 4. Vou colocar o BO aqui, hein. Bom. Nossa, aquele riozinho aqui sempre é... Da QTH, aí vai olhar, o cara não tá fazendo nada. Tá lá no outro canto quieto. Bom, eu não mando dos ingleses mesmo. Sure. Parou. Será que tem como a gente pedir pra ele? Vamos rumbear! Ah, velho, eu... Não sei, vamo, vá todo mundo aí, fica de boa. Bora, 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 bora. Bora é rápido, rapaz. Vamo ver aqui. Se tem alguma coisa marcada. Não, acho que não marcou nada, não. Que é rio de gangue aí, ó. Vamo lá, vamo lá. Tinha a data. Esse negócio de briga doméstica aí nem vira. Ah, grande senhora deserto. E o... Opa! Vamo, 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 vamo. Vai, vai, vai. Um ataque terrorista aí. Tocou, certeza vai ter tiro. Vamo lá, vamo lá. Mas levar a tiro ali é bem provável. Vamo ver se a gente não vai morrer lá, né? Vamo se deslocando com um certo. A viatura diária. Só temos nossa .40, uma .12. Se os caras chegarem perto, a gente vai alternando. Ó, pra mim ter subido ali, eu já ia cair lá no... No... No QRU. Só isso aí. Vira nessa. Vamo lá. Ó, um nessa QRU pra gente finalizar nosso plantão. Torcer pra ninguém sair ferido. Tem umas pessoas vindo correndo de bike, ó. Para, para, para. Vamo. Tomou. Tomar cuidado pra não levar tiro, a força tática ali, ó. Chegando de ambos os lados. Nossa, o Sniper tá tomando tiro lá, vamo subir em apoio. Tão precisando de apoio da rota, cadê a rota? Dispatches para todos os 5 minutos. Temos um código 99 em, uh, botão de tiro. Tão precisando de apoio da rota, cadê a rota? Eu não sei. Oh, meu Deus! Sua rota! Lembra! Minha segurança, mas não temétat de shade. A gente já pode gastar de novo. Senhor Solar! anan, siga até agora. Temáticos para remover a rota! Vem apoiar a gente, beleza pessoal, conseguimos mandar o armamento de Scaraka 47, vários armamentos pesados ó, fuzis, todos eles de fuzis, temos alguns mics aqui que vieram a óbito, um, dois, três, quatro mics, quem que tá chegando aí, nossa! É, é isso aí né, bom então vou finalizar o vídeo por aqui, espero que tenham curtido, se curtiu não esquece de deixar aquele like e tá se inscrevendo no canal, é isso aí, valeu, falou, abraços, até o próximo vídeo e fui!